Nunca é uma única história quando duas pessoas estão envolvidas. Ainda que existam pontos em comum, cada uma está vivendo a história de um jeito. As intensidades nunca são as mesmas. Pés e corações, mesmo estando em estado de profunda comunhão, enxergam diferentes chãos. Portanto, mesmo que você esteja de mãos dadas com alguém, nunca caia na ilusão de que vocês estão andando numa mesma estrada. Legenda por Sônia Ruberti